E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pra vocês do UID. Dessa vez eu vou abrir uma série nova, que seria uma série de drop. E hoje eu vou começar a série com um item que muita gente tem dúvida, que seria os Reset 100. Então, eu costumo dropar nesse caminho aqui. Vocês vêm aqui em Arza. Vocês vêm por esse caminho aqui, peguem esse segundo teleporte pro campo de Arza. Abre o mapa. Segue essa trilha aqui, ó. Vocês vêm por esse caminho aqui. Passa pela quest, se eu não me engano, do Gárgula. Vocês pegam essa descida aqui, ó. Vocês vão dropar nesse monstro aqui, o Ciclope Arqueiro. Entendeu? Aí você tem duas opções. Eu costumo fazer da seguinte maneira. Eu pego e vou matando esses monstros aqui. Vou seguindo essa linha aqui reta. Dessa maneira aqui, ó. Vou seguindo a linha reta aqui e vou voltando. Que é só o que tem nessa linha, é Ciclope Arqueiro. Ou se você for deixar, se você for sair pra algum lugar e quiser deixar dropando, né? Que é o mais convencional. Eu prefiro colocar aqui, nesse local aqui. Que tem a maior concentração de Ciclope. Se você tiver a espectral, melhor ainda. Ó, dropou uma lâmina dupla também aqui. Então vou até deixar a geminha aqui, ó. Fazer aquele esquema. Volta pra cidade. Abra um guarda-carga. Clica no pergamento portal. E deixa dropando. Pra você ir passando os itens. Bom, eu vou deixar aqui. Ok, pessoal? É, nessa localização aqui. 2042. 1618. Vou deixar aqui batendo aqui durante um tempo. Pra ver quantos resets eu drogo. Vou dar um corte de vídeo aqui. E daqui a pouco, eu mostro pra vocês quantos resets eu dropei. E quanto tempo eu levei pra fazer, né? Ó, já dropou até um aqui, ó. Então, vamos lá. Bom, pessoal. Voltei aqui. Ó, dropou. Dropou até bastante. Dropou 3, 6. 6 círculos de vinhos completos. Dropou ainda uma colheitinha do jardineiro. E o drop até razoavelmente bom, né? De círculo de vinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Pra ficar por dentro das atualizações. E muito obrigado por assistir. Valeu e até o próximo vídeo, pessoal. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma